A chegada de Nightingale. 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 Caralho. Tem outro. Traz! Oh porra. Porras! 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 Eu sinto que eu vou te matar se você ouvir Alice! Você ouve? Vem aqui! Sim! Alice! E ele queria o manuscrito porque ele pensava que ele tinha algum poder mágico. Mas eu não tinha o manuscrito para lhe dar. Vamos ver aqui ó. O medo do escuro de Alice. Em uma única ocasião Alice tentou explicar para mim como ela sentia de medo da escura. Para ela a escura não era simplesmente a ausência da luz. Mas algo mais tangível do que isso. É algo que você podia tocar e sentir. Pior do que isso, era algo com uma mente de sua própria. Algo maligno e maligno. Para ela, as coisas mudaram quando eles foram feitas em escura. Eles se tornaram em algo mais. Algo fora! E nada estava seguro ou inocente mais. Eu nunca realmente entendi o que ela significava. Até agora. Eita porra! Eu tive que voltar para Barry e descobrir o meu próximo movimento. Então meio que ela sempre teve mais ou menos esse negócio. Não sei. Caralho! Certo! Caralho! E se... 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 Passe pela floresta. Vá pra lá. Ah! O que é o diabo? Não! Era trap mesmo, porra Agora eu sei que tem essas porra Ó, tem um monte Meu Deus do céu, quantas? Foi assim que o Max, o cachorro, pisou, né? Coisa pra caramba, mano O Trapper tá aqui Caralho 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 Meu Deus do céu Se eu não ver o Max mais uma vez no jogo, eu fico ruim O jogo é ruim? Eu fico ruim? Eu fico louco? Que isso, mano? Ai, caralho É um bonk só Eu fico ruim, hein, gente? Eu vou ficar ruim aqui Cuidado Vai Oi Ele não vem aqui, é isso? É Você tá precisando de muita bala, né? Foi, foi, foi Way que houve uma motosserra Puta que pariu Vai dar tudo mais errado Vai dar tudo mais errado do que já tá errado, mano Já tá errado Vai dar mais errado Mais Vai dar mais errado Vamos ver Se eu ficar na luz Ele some Tem ali, né? Ai Vamos passar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Descer aqui Hein? Hein? Ahn? Que cara é? Só vai Só vai Que cara é? Fica seca Vaza aqui Eita É um barulhão agora Nossa Ahn? Ai! Eles pulando, acho que tá engraçadinho Engraçadinho, fofinho, eles subindo Ai meu Deus Café! Se inscreva no canal Ascone loja Ascone de Kassel A menina Ai que Kassel Noam Fui todas as balas de tudo Difícil, difícil Tudo bem, tudo bem, tudo bem Eles vão me entregar coisas agora Agora eu vou pegar muito de todas as coisas Vá até o topo do moinho Mas tá tudo bem, tá tudo bem, gente Ah Não caiu Será que cair O que é isso? É só mirar sem apertar com o botão e vai Tirei alguma coisa Não, esses treco aqui Tô tirando a nojeira do chão Tem nojeira Estranho 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 Entendi então Entendi Chuta Deu uma cabeçada Não foi? Pula Aí, ó Parece que ele deu uma cabeçada Chutou com a cabeça Café Ó, esses café aqui Vai tá me chamando, hein Esses café aqui tão falando Felps, vem tomar café Então Claramente tão falando pra mim Vou tomar café Barry in Elderwood Ah, tem uma escada aqui Você tomaria um café Que você encontrou no meio do nada? Ué, café, né, mano? Tá escrito café? Tá escrito café, mano Voila Foda Deixa eu tirar a nojeira aqui Plim Plim Passe pela floresta Passe pela floresta A escuridão Veste a cara dela Veste a cara dela Que caralho Seis tiros O gigantão O gigantão Pula aqui Não Entra aqui Caralho É... Wake sente a presença obscura Os meninos Vestes a barriga A escuridão A escuridão Passe pela floresta A escuridão A escuridão A escuridão Que rastram Vilem Across da terra Moçando Descemente Para ser natural A escuridão A escuridão Entre os árvores E se esforça Para revelar O que é Não tem A escuridão que eles trouxeram aqui. precisava de mais bala, precisava de mais tiro, precisava tomar mais tiro, gente. Ai! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tô sem tiro direito Ah, deixa eu colocar aqui Difícil a floresta, mano Muito difícil A floresta A árvore caiu Verdade Nem a pau, a motosserra A motosserra Fudeu Foi Foi, 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 foi Nossa senhora Também que ele é meio fraco Mas ele deve só fazer um E você vira manteiga É ali, é ali Dois tirão de rifle Todo mundo é fraco Será? Eu lembro disso aí também Tinha um texto disso aí, não tinha? É Volte para o Barry Tá voltando já Boa Agora ficou de boa Foda-se a mesa Foda-se Foda-se É É, ia ser bom demais, mano Não tem como abrir isso aqui? Não Dá pra ir por trás e estoura no... Não, tá tudo fechadinho É Mesa de barzinho Ah, que se foda Essa mesa aqui também Ó, ó Foda-se Não consegui, eu tô cansado É, não deu, gente Tô cansado E E Tá porra Cá, tá? Bom, boa Ih A história não é uma máquina que faz o que você diz Uma história é uma espécie com uma vida de sua própria Você pode criar, 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 mas como a história cresce, ela começa a querer coisas de sua própria Mudar uma coisa e você põe uma reação de reação de eventos que se torna a toda coisa. Os personagens têm que ser verdadeiros. Os eventos precisam seguir uma lógica que adianta a história. Um único erro e a mágica está perdida. A história morre. Alice morre. A Alice morre. Salatacinhos! Não! Não! Você tava cagando! Morreu cagando. Tem alguma coisa aqui. Morreu cagando. Cagando a um. Aqui tem uma página. Não tinha visto. É... Nightingdale atira em Wake. E FBI. FBI mesmo, mano. Mano. Caralho, FBI tá aqui, mano. FBI sabe o que que é, né, mano? Caso é extraterrestre. ou não, ou é só um caso bem específico e sério. Entre no veículo. Não. Vamos entrar assim. Ah, eu dirijo? Puta, isso vai dar tão errado, mano. Meu Deus do céu Vamos lá, mano Tome É aqui É aqui Calma, calma, calma Vamos Meu louco tá me vendo Ai Relaxa, relaxa, tamo indo bem Seguindo as normas de trânsito Com cinto de segurança Olhando pros dois lados antes de atravessar a rua E agora Ah, dá pra sair Estacionei É, muito foda mesmo, Alan Alan Wake Eu sou um Alan Wake Logo, tudo Não, 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 não Não, 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 não Amigo, 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 amigo Toma Calma, não vou pegar essa pilha não Alan Walker Alô Alô E aí ele Que põe, mano Eu não... Escute, escute Eu vou precisar de tempo para terminar Eu ainda preciso escrever o final Eu preciso... uma semana Não está terminado? Eu preciso uma semana Dua dias A antiga Brite Falls Coalmine está perto Você pode encontrar fácil, cidadão Será que estão as coisas que a gente está vendo na TV ao futuro? Vamos dizer assim, onde ele tem que terminar de escrever Escrever tudo certinho porque aí ele salva a Alice? Parece ser isso Mas aí isso já aconteceu porque supostamente seria antes Não, não é aqui Nossa, mano É muito confuso saber qual que é a linha do tempo E o que está acontecendo Porque a gente está de novo e de novo Achando coisas no chão Escrito o que vai acontecer ainda Tá, vamos ver, mano É um paradoxozão mesmo Caralho É ele aí Ainda não é um paradoxozão A porra Porque lagou um, Alice O ping ficou alto Caralho Calma Calma, Barry Tá mostrando aqui Pra lá Ah, aqui E quem que deixou essas coisas? Ai, caralho, que susto, porra Tá maluco Derrote os pássaros mesmo Eles estão atacando Os pássaros Aê Vamos ver o outro agora? Boa Ai, caralho, não vi Porra, mano Ah, tem pilha aqui Quanto passaram Toma Toma Você pode abrir a porta agora Eles estão saindo Foi Meu Deus do céu Caralho, mano, que pôr foi, é? É, então sumiu, hein? Nossa, tudo confuso O cara quer um manuscrito Eu tive que tentar escrever Para conseguir Alice Maluquice, mano Ih Para mim, o supernatural tinha sempre sido nada Mas uma metáfora Para a psíquia humana Uma ferramenta Que usava Em escrever Ficção Agora Isso aconteceu Para real E eu não consegui colocar Uma palavra Na papel Ah, maluquice Bloqueio Criativo Barri Wheeler falando Isso é Rose Rose? Eu encontrei Pai Oh, você Pai Brilhante Você e o senhor Vem comprar Eu moro no parque de tráiler No lado da cidade Vamos lá Em menos de uma hora Até mais Isso é Ro Um dia É estranhão, mano. Espero que vocês voltem de novo. Bem-vindo ao antigo diner. Boa noite. 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 Mano, eu lembro disso, velho. Olha a página, mano. Ah, eu lembro disso, velho. Eu lembro disso aí, ó. Resgate. Como ela pegou as suas mãos no manuscrito, de qualquer forma? Não sei, ela é responsável. Eu disse que você estava muito difícil na ela. Não! Ela estava falando toda mortinha, mano. Estava falando toda mortinha. Ah lá, o FBI. FBI. Mano, então, se o FBI está aí, eles sabem de alguma coisa que está rolando aí, mano. Por que ela não vai ter chamado FBI do nada? Meu nome é Randolph. Eu sou o manager. Nós estamos procurando a Rose. Você trabalha como uma esposa lá no diner? Rose, claro. Boa garota. Quem quer saber? Eu sou Alan Wake. O escritor, hein? Eu ouviu na rádio que você estava visitando. Bem, eu vou mostrar ela o trailer. Essa Rose, ela é uma boa garota. Sempre paga a renda no tempo. Como eu estava dizendo, Al, eu encontrei todas as coisas estranhas das arquivos de notícias locales. Esse lugar é louco. Desenvolvências, misteriosos, legendas urbanas que viram a verdade. E, veja isso, a maioria dessa coisa passa por perto do Lago Caldron. Bem, você não está errado, senhor. Os indianos pensaram que o Lago fosse uma porta para o mundo do mundo. Eu sou o tipo de Deus, e eu sou o tipo de Deus. Eu não me lembro com esse tipo de coisa. Sim, ok. De qualquer forma, tem uma isla lá, criada por um cara chamado Thomas Zane. Agora, alguns dos artigos que eu encontrei sobre ele fazem ele ser um escritor famoso, mas eu fiz um monte de pesquisas e não consegui encontrar uma única coisa que ele escreveu. Zane estava muito interessado para a pescação, tanto assim que o lugar veio ser chamado Diver's Isle. Mas o volcânio abaixo do lago eruptou em 1970 e Zane foi abaixo com a isla. Vou pegar café, gente. Já volto aí. Vou pegar café, gente. Mano, eu quase esqueci. Ainda bem que eu lembrei, velho. Eu quase esqueci. Ainda bem que eu lembrei. O quê? Eu não sei. Vamos, então. Esqueceu o quê, mano? Vai logo, mano. Vai logo, mano. Vai logo. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Nunca mais você fala dono e barco. Você nunca mais fala isso. Ou não, mano. Ou não é boa. Dono e barco não dá não. Olha o café. Caralho, que barulho estranho de cachorro. Está fazendo barulho estranho. Está fazendo barulho estranho. Dono e barco foi complicado, mano. Muitas camadas. Muitas camadas. Muitas camadas. Não é boa. Vamos lá. Marcos. É melhor! Uma garota local, Barbara Jagger, morreu na cauldron lake apenas uma semana antes. Eles eram amadores. Claro, Jagger é uma história local de espuma. O escravo e o hag, vem para você no escuro. Pessoas coisas assim. De qualquer forma, Al, estou só chegando para a melhor parte. Todos os artigos sobre isso foram escritas por Cynthia Weaver. Eu perguntei e ela é aquela garota louca que você conheceu. O que? A garota lampa? Ela pode ser um pouco louca, mas ela não é de casa. Sim, de qualquer forma... Ela foi morta antes de que ambos morreram e ela teve algum tipo de descanso. É, estamos falando, ela tem coisa aí, ela sabe das coisas, só que aí ela soube tanto que ficou lelé. E aí perdeu os lados, entendeu? Puta, mas eu não quero ir. Não, mas... Puta merda, mano. Foda que não é ela! Ela está sendo controladinha! Como marionete! Como marionete! Não! 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 Não queria! Café! Isso é realmente bom! Café! Rose! Sim! Meu manuscrito. Eu realmente preciso. Eu entendo. Eu sei o que você precisa. Uma muse para inspirar você. Ih, olha lá. Ih, olha lá. Ih, tinha droga! Puta que parala, taba! Puta que parala, taba! Puta! 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 E aí? Eu prometi que eu veni visitar você e a sua esposa bonita. Você deve terminar o que você começou. Eu adorarei. Você deve vir 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 vir. Diferente de luz! Ah! Volte ao trabalho, cara! Eu senti nervoso. Estou escuro. A única angústia me mantinha. Eu não posso contar a realidade de um sonho. mais ou menos. Mas parece que eu tenho um editor imaginário para me ajudar. Ela é uma mulher velha em um vestido de funeral. Eu chamo-lhe Barbara Jagger. Ela é muito estricta. Estou escrevendo mais rápido e mais rápido. Meu manuscrito está sendo muito revisado. Os editores estão ficando muito agressivos. E cada dia há menos de mim e mais dela. Eu odeio. Mas eu sei que ela está certa. Então ela está meio que usando ele para escrever as coisas. Ela sabe mais disso que eu faço. E sobre a incantação complexa que estou tentando. Meio feitiço. Ela trabalhou com outro escritor, sob circunstâncias similares. Thomas Zane. O gênero da história parece que está mudando. Está mudando em uma história horror. Estou ficando perto. Eu posso sentir isso. Ela é obcecada por mim, mano. Tem um monte eu. É tipo K-Pop. Só que eu. Cheio de eu na parede. Rose me deu um dia para mim. Eu tinha mais de 12 horas para encontrar o cidadão. Tudo que eu podia fazer era entrar no carro. E trabalhar alguma coisa antes de chegar na rua. Aí ela aqui ó. Café? É. Ela não tem que comprar de nada. Tadinha, mano. Tadinha. 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 É, tá dormindo. Minha arma e o flashlights foram demoradas. Eu tenho que encontrar uma maneira de se juntar no carro assim rápido possível. Não havia tempo para perdurar. O que tem aqui? Randolph chama a polícia. Yeah. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart ass sidekick, looked like trouble. And they've been in there for hours, way past her normal bedtime. He reached for the phone and called the sheriff's station. Hmm. Hell. 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 I just stepped outside to catch your breath of fresh air. Let me tell you. The weather is getting heavy. Night like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed once once the weather takes a turn like this I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF-FM. Hey Pat, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I am the way you are, but, well, uh, I can't sleep either, you know? Uh, I just been staring out the window here, trying to make sense of it all, but, uh, I ain't been drinking either, you know? Well, you sound like a man with a problem, Walt. Yeah, yeah, uh, I had a, uh, you know, uh, argument with Danny, you know, Danny, and, uh, then I got in trouble with the law, you know, and, um, I'm just, eh, well. I've heard something like that, Walt. Yeah, well, you know, he's, uh, you know, Danny's my best friend, and, uh, they let me, um, bail today. And now I'm just alone here at the window, you know, waiting, man. And there's something in the air tonight, man. Uh, I was just outside looking up at the sky above our broadcast tower thinking the same thing. What's on your mind, Walt? Uh, I don't know, I, you know, something's gonna happen, you know? I gotta, I gotta, I, I think I better go. Uh, well, uh, maybe... Uh, thanks, Pat. Uh, well, good luck to you, Walt. Uh, well, good luck to you, Walt. I'm gonna break, folks, this weather's really bad. How can I be shocked? That there, it's a really bad thing? Uh, what's your mind, you know? Uh, come on, Jasmine? Uh, huh, tem a pause, yes,omer, Mike. All right. Now it looks, yes. Is that strange? Oh, I got this ancient. I got this idea, dude. Ma, you'll see something. Alguma coisa, eu tô sentindo. A droga tá no meu bolso, tá no meu bolso. Ih, meu Deus. Ah, FBI, ó o FBI. Caralho. Porra é essa, mano? Aí, aconteceu isso, a gente leu. Saiu correndo e se jogou. Olha, que porra é essa, velho? Pudeu, velho. Eu não tenho culpa. Sai correndo. Pudeu. Calma, calma, calma. Corre, corre! Corre! Au, 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 au. Pudeu. Calma. Não, 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 não. Calma, calma. Corre. Caralho, eles são muito ruins em olhar. Eles são muito ruins em olhar. Cadê o anal? Anal. Alan, ao contrário, gente, é anal. É muito maluco isso. A presença obscura dorme. Em décadas, a escuridão que pôde a roupa de Barbera Jagger dorme na escuridão que era sua casa e a prisão. Ela era com medo e com dor. Ela sobrou de sua noite de flor, quando a escrita de poesia chamou ela de depths e deixou ela um pouco, terrível gosto de poder e liberdade. As rockestars lindaram ela com a escuridão que o poesia tinha subido para ela em final. Quando ela sentiu a escrita de ferro, ela abriu seus olhos. Barbera Streisand. Que que tacou? Alguma coisa tacou. Meu Deus do céu, alguma coisa tacou o carro aqui. Toma, toma. Ah, foda-se o FBI. Supostamente dentro do jogo, gente. Só para não me complicar, né? Supostamente. É... Tá, aí. Não! Ah, mais uma coisa. Alguma coisa tacou aquele carro longe e era grande. Mano. Que bosta. Que melequinha, hein? Por aqui! É, Paulo. Que tal? Que os parágrafos nos brilhantes. Que me faz? 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 É... Ainda bem que a gente tá aqui em cima Deve ter doído Mano, que caralhadas Que caralhadas, hein, gente